Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Continua desaparecido o menino que caiu em um bueiro ontem. O corpo de bombeiros intensificou as buscas. Era cedo quando o corpo de bombeiros retomou as buscas. Duas equipes trabalharam um dia inteiro em um percurso de 3 quilômetros. Ontem cerca de 2.900 metros. Hoje a gente está com um reforço, a guarnição que estava saindo já está fazendo os trabalhos e pegamos o reforço da nossa guarnição do quartel. 50 homens se concentraram em toda essa área, onde há lixo e muito mato. O menino, conhecido como Anderson, está desaparecido desde ontem. Ele brincava nessa rua do Amazonino Mendes, na Zona Leste, durante a chuva. Outras crianças do bairro também estavam por aqui. A avó do menino, de 6 anos, conta que foi tudo muito rápido. Foi rápido mesmo. Uma brincadeira, desde brincando aí tudinho. Ele escorregou? Ele escorregou. Outras crianças ainda viram na hora que ele escorregou, mas... O meu filho virou, correu atrás. A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura conversou com a família. O pai não teria conseguido confirmar a paternidade e o menino pode ser filho de uma moradora de rua. O caso é avaliado e a polícia também acompanha para saber se houve ou não negligência dos familiares. Segundo os moradores aqui da área, o menino veio buscar a bola, que estava bem perto do bueiro. Ele escorregou e caiu. Como esse bueiro aqui, destampado, existem pelo menos seis aqui nessa área. Há risco em cada esquina, o que revolta os moradores. Hoje, funcionários da Prefeitura trabalharam na área, fizeram reparos na rede de esgoto. Mas algumas tampas improvisadas pelos moradores ainda estavam por aqui. Na contagem regressiva para o prazo final de declaração do imposto de renda, cerca de 135 mil amazonenses ainda não estão em dias com o leão. Mas o órgão acredita que o número de contribuintes deve aumentar este ano. Você ainda tem tempo. Até às 11 horas da noite de sexta-feira, cerca de 43% dos contribuintes aqui no Amazonas ainda não declararam o imposto. Mas muitos atrasados contam que ainda tem dúvidas sobre o procedimento. Eu sempre peço para uma pessoa fazer, né? E eu vim aqui hoje ver a minha situação, que eu não consegui encontrar o recibo do imposto de renda. Essa dúvida do Marcelo é comum. Para quem já declarou nos outros anos um número emitido no recibo. E é solicitado na hora de realizar a nova declaração. Mas não é obrigatório. Ramayama sabe disso. E disse não ter dificuldades. Mas ela também está atrasada. Eu estou verificando primeiro a parte do ano passado. Eu estou fazendo antecipação de análise agora nesse momento. Resolvendo isso, eu vou fazer até quarta, quinta-feira no máximo. Porque é coisa simples e não tem muita dificuldade. Pois é, e foi por causa dessas e outras desculpas que o número de declarações diminuiu esse ano. Mesmo assim, a expectativa da Receita Federal em 2016 é aumentar as declarações em pelo menos 2%. Estamos aí com pouco mais de 50% de contribuintes que entregaram. Então o ritmo está lento. O contribuinte que não entregaram ainda precisa correr nesses últimos dias para garantir a entrega da declaração dentro do prazo. Ano passado, cerca de 300 mil pessoas ficaram em dia com a Receita. Vale ressaltar que quem não declarar deve pagar multa. Está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74. Essa multa é proporcional ao imposto devido na declaração do contribuinte. Então quem tiver um imposto maior vai pagar 1% desse valor, vezes o número de meses que está em atraso. Rogério é um dos 184 mil amazonenses que já declararam o imposto. E acredita que quanto mais cedo, melhor. Até mesmo por uma questão de possíveis restrições ou até penalidades financeiras mais tarde. A Eliana já fez e veio até a Receita só para verificar se estava tudo certo. E olha que a aposentada deu até conselho. Se você deixar para a última hora, fica tudo mais difícil. Não é verdade? Fica um corre-corre. Isso não é agradável para mim nem para quem vai fazer a minha declaração. Qualquer dúvida sobre os documentos necessários pode ser tirada no site da Receita Federal. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso direto da redação. Boa noite, Marcela. O Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo menino André, de apenas 6 anos de idade. Ele desapareceu após cair em um bueiro na tarde deste domingo, quando jogava bola com o pai, na zona norte de Manaus. E o Sinetran entrará na justiça contra o Sindicato de Rodoviários de Manaus, caso a direção da entidade decida manter a paralisação programada para esta terça-feira. Essas e outras notícias você confere na sua edição impressa do Jornal Amazonas em tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música